Fala galera, Martins da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Ó, pra chamar-se fazendo um Avenger aqui, galera. Olha, ele aqui nem tá me vendo, ó. Hein? Toma! Não contou dano. Não contou dano de novo. Não contou... Agora contou. Ih, morreu igual bosta. Tinha respeito ao Alfa, bem. Essa doze é muito apelona, galera. Muito apelona. Bom, deixa eu ver como é que tá a vida aqui desse Avenger. Nossa, ele trouxe bastante facão, hein? Bom, não trouxe arma. Por que ele tava sem arma? Deixa eu bugar o Avenger aqui. Tá amarelo ainda, galera. Vai demorar um pouquinho. Bom, eu vou terminar o serviço dele, né, troço? Provavelmente ele vai aparecer aqui, né? Aqui, ó. Falei, ó. Só foi falar, ó. Demora aqui do lado, troço. Pra trás da... Tô sem ar. Será que é tão ruim assim? Não tá acertando aqui ou não tá contando dano? Eu acho que não tá contando dano, né, galera? Vou tentar fugir. Vamos ver se dá pra fugir. Acelera bem, acelera. Ué, cadê ele? Tá bom, eu vou tirar? Ah, ele tá aqui em cima. Oi, Platino! Coitado, acho que ele tá atirando em mim. Não tá contando dano, troço. Meu Deus, coitado, Platino. É muito duro, troço. Ué? Olha, até o Facão não tá contando dano. Meu Deus do céu. O Putela eu já sabia. Agora o Facão... Olha, de novo. Se tivesse contando dano, ele já teria matado ele, ó. Agora contou. 86. Ó, 86 de novo. Mais um, ele morre. Volta aqui, Platino. Volta aqui, Platino. Nossa, se eu tivesse uma pistola aqui, troço, eu matava esse cara. Ai, nossa. Mais um trisquinho eu matava ele, galera. Meu Deus. Vou atrás, vou atrás. Ai, coitado dele, nem sonho. Toma. Ué? Não, acho que uma daquelas lá mostrou o dano, mas não contou dano, não, troço. Senão ele já teria morrido. Ele tá indo embora pra base, eu acho, ó. Coitado do plan... Ixi, dois segundos pra usar o planador. Vamos atrás, galera. Olha, o planador dele parece que é dos deuses, né? Porque o dele vai mais alto que o meu, ó. Aí chegou na base dele, galera. É atrás da Bill aqui, ó. Tome. Ah, eu errei. Carambolas. Ah, vambora, galera. Vamos lá terminar de matar o avenho. A filha vai voltar de novo. Olha lá, galera. Eu só fui falar, ó. Só que agora eu fui na base que eu tinha uma usa, né? Tô com rouba de ferro também, galera. E com a usa eu sei que não conta dano, né, galera. Se eu já vi que o facão não tá contando dano, imagina a usa, né? A usa vai descargar uns três pentes pra matar um cara. Daqui um dia a bomba não vai contar dano também, né, galera? No leste. É só esperar a próxima atualização, troca. Pode ter certeza que a próxima atualização é algumas bombas já que não vai contar dano no leste. E vai indo assim, galera. Vai até ficar impossível de jogar, né? Tipo, você não vai ter mais um motivo pra você jogar, né? Você não vai conseguir raidar ninguém. Você vai levar 50 C4 pra raidar uma parede de madeira. Oi, Platina. Surpresa, velho. Libera dano, libera dano, libera dano. Dezoito, dezoito. Chuma de dezoito. Meu Deus, ó. Não contou dano. Nossa, um pente contou, acho que uns três tiros só, troca. Olha, não contou dano de novo. Ó, não. Agora contou. Dezoito. Libera dano, libera de dezoito. Dezoito, dezoito. Vinte e oito na testa. Platina, respeitou, famé. Platininha, seu loot é meu. Muito obrigado pelo loot, Platinowski. O que que ele tava? De famas? Essa fama tá pelou, né? Deixa eu ver se fala. Acho que agora falta pouco pro Avenger, hein, galera. Descarregar. Eu vou descarregar todas essas munições que eu tenho aqui, descarregar no Avenger. Daí eu já terminei de fazer ele, troca. Antes tava amarelo, agora não deve faltar muito, não. Vai ter mais 64 munições ainda. Vou gastar tudo aqui dentro. Você tem uma noção, galera. O tanto que é rápido do estilo da Uzi, ó. Deixa eu olhar pelos danos que dá no Avenger. É uma velocidade incrível de tiro, troca. É muito rápido que ela atira. Aí acabou a munição. Agora vamos embora pra base. Vou deixar esse loot lá e depois eu volto só com o facão. Aí, galera. Já tá correndo um bom, troca. Mas... Aí, morreu. Caraca, veio AKM, galera. Meu Deus do céu, acelera, alfa. Acelera, vamos voltar pra base. Você chegar na base e aprender também, troca. Ninguém me recorte. Beleza, vambora. É o que eu falei pra você. Já resetou a trade zone, né, troca. Então agora eu vou lá na... Na base militar, galera. Eu vou lá fazer o cartão. Faz um tempinho já que eu não vou mais na base militar, galera. Eu vou lá agora fazer. É o cartão de lá, né. E também aproveitar pra ver se o... Se o Borja já resetou, né, troca. Como eu já fiz o Avenger uma vez. E agora tinha... Ele tava ali de novo e o patinão tava fazendo. Então provavelmente já resetou, né, troca. Os boots, né, do jogo. Eu espero que o Avenger lá da... Da base militar também já tenha resetado, né. Com ele tenho certeza. Tenho toda a certeza, galera. Que eu vou conseguir uma C4 ou uma Rock, né. Uma bazuca, essas coisas. Que é a loot muito bom, né. Uma arma boa também, né, galera. Sem ser a AKM, né. A AKM é uma arma muito boa pra mim. É a melhor arma do jogo. Assim, é... Se não tiver a M7-meador, né, troca. AKM, na verdade, em qualquer tipo de jogo, né, galera. A AKM é sempre a arma mais forte, né. Não quer dizer que ia ser a arma melhor. Mas é a arma mais forte, né. Que mais arranca danos. E com isso também, galera. É a arma que mais dá recoil, né. É a arma que mais difícil você segurar o recoil dela. Pra você trocar tiro ali. Se for de perto, beleza, troca. É a melhor arma do jogo. Agora, se você for de longe. Longa distância ou curta distância. É média distância, né. Olha a merda distância, meu Deus do céu. Platinho! Tá engaçado. Galera, Platinho. Final de semana, né, Platinho. Já sabe, né, bem. É, a curta e longa distância, galera. A AKM não presta. Pra quem joga muito tempo. Já treinou só pra isso. Só pra jogar com essa arma. Gosta dessa arma. Aí sim, galera. É uma coisa. Agora, pra você que joga em qualquer arma. É... Não é legal você ficar jogando com a AKM, galera. Porque você vai errar muito tiro. Muito tiro mesmo. Você vai acabar morrendo com o AKM SMG. Agora, se vocês querem saber. Como eu já até falei pra vocês, né, troca. Qual que é a melhor arma do jogo? A melhor arma do jogo, troca. É a M762. Ela dá 108 de dano, né. A AKM dá 110 de dano. E a M762, ela arranca 108 de dano, né, troca. Então, ela é a segunda arma mais forte. Só que a diferença dela com a AKM, galera. É o recolho, né. A M762, ela dá metade do recolho da AKM, troca. É como se fosse uma arma normal. Uma M4, uma QBZ, uma Fama, né. Se não fosse uma arma normal, tá. Então, é muito boa, galera. É a melhor arma do jogo, né. A M762. Depois dela, vem a M4. Depois da M4, vem a QBZ, tá. Ó, veio a bazuca, galera, no drop. No drop, não, na sala de cartão roxo. Já compensou por ter vindo aqui, né, troca. É longe, é. Porém, já compensou, né. Eu tenho lá na base aqueles launcherzinhos, né. As lunetinhas, né, troca, que fabricar a bazuca. Então, o que eu vou fazer, então, galera. Eu vou chegar na base e vou aprender essa bazuca. Eu vou pegar a fórmula dela. E aí, eu posso fabricar quantas bazuca eu quiser, né. Até porque também, galera. Se eu deixar a bazuca no baú, o hacker vai entrar lá dentro e vai pegar, né. Como falei pra você, né, galera. Aqui nesse servidor tá cheio de hack, galera. Eu saí do FURIA, galera. E vim pro... Voltei pro... Servidor Bloor, né, galera. Tô tentando fugir de hack, mas não adianta, né, troca. Todos os servidores têm hack. É, por isso que eu falo pra você, galera. Não compensa mais você jogar servidor civil, né. Porque servidor civil, todos eles têm hack, galera. Independente se é do servidor, sempre vai ter hack. A diferença é que no servidor FURIA, você consegue muito loot. Então, você consegue recuperar loot rápido. Só se você trocar de servidor, você consegue loot rápido. E assim como no Bloor também. Só que o Bloor é um pouquinho menos, né, troca. Então, hoje em dia, não compensa mais você jogar outro tipo de servidor que não seja FURIA ou Bloor. Porque o loot é muito mais, galera. Loot de farm, essas coisas. Imagina você ficar ali no servidor padrão, por exemplo. Que você dá 120 de SUFUR, galera. Com cada pedra. Você vai demorar um ou dois dias pra você fabricar sua base. Rupar sua base. Então, isso demora muito, troca. Você vai raidar uma base grande. Você fica um ou dois dias inteirinho farmando. Pra depois vir um hack entrar dentro da sua base e pegar tudo. Aí você desanima, galera. Desanima muito mesmo. Eu ainda não desanimei desse jogo, troca. Foi por causa disso. Eu não sei, galera. Mas eu tenho uma espécie de imã pra hack, né. Todo servidor que eu entro, galera. Todo servidor que eu entro tá lotado de hack. Então, por isso que eu vou... Eu comecei a jogar agora só esse tipo de servidor, galera. Só jogo FURIA ou Bloor. Por quê? Porque daí se eu... Quando o hack pegar minhas coisas. Quando tiver que sair do servidor por causa de hack. Eu começo outro e já recupero a loot tudo de novo, né, troca. Porque é rápido que você consiga loot. Ah, já fizeram a sala de cartão, ó. Acabei de passar aqui, galera. Com a outra conta. E ela tava... Tava cheia de coisa. Alguém acabou de passar aqui. Bom, mas é isso aí. Vamos lá na... Vai ter um cara aí me seguindo aqui, troca. Mas acho que ele tá sem nada, gente. Acho que ele acabou de liberar. Tem nação de perto. Toma. Ó, não contou dano. Não contou dano de novo. Não contou dano de novo. Ô, jogo lixo, meu Deus do céu. Olha, agora... Ó, agora contou. Mas antes ele deu quatro tiros pra contar dano, então. Meu Deus do céu. Ô, last lixo, viu? É last... Não é nem last day bugs, mas... Agora é last day bug... É... Last hack bugs. E quando não é hack é bug. Bom, galera. Tá um outro... Tem um outro jogo novo pra lançar aí também. Em breve vai ser lançado. Tá tendo dois jogos, na verdade. Então, o jogo da Garena, um down. Ó, o partido nosso foi lá fazer o cartão, galera. Ó. Foi lá colocar a resistência. Vou esperar ele chegar aqui perto. Não é que chegar aqui perto, eu rajo ele na bala. Platinum! Vixe, morreu pro monstro? Morreu pro monstro, galera. Ó, o monstro e não sei o que lá. Matou ele de sacão, ó. Coitadinho. E eu acho que ele tava de... Com luxo, galera. Que ele tava com roupa de osso. Ó, vamos lá pegar o luxo dele, né? E aproveitar pra fazer o cartão também, né? Que se ele for colocar a resistência, porque ele tinha cartão. Bom, como eu tava falando pra vocês, só tem dois jogos pra lançar em breve aí, né? Vai lançar em dezembro. É... Ou janeiro, se não me engano, vai ser lançado um down, né, galera? Que é o novo jogo da Garena. Deixa eu colocar a resistência. Acho que vai dar tempo. Não vou morrer, não. Beleza? Acelera. Acelera, mas eu não morro. E também vai ser lançado um novo jogo, galera. Da... Match Ace, né? Que é o... É Project E.O.E. Procura alguns vídeos, galera. Tem alguns vídeos no YouTube aí, tá? Sobre esse jogo. É um jogo novo de sobrevivência da... Da T-Sense também, tá, galera? Da T-Sense. Coisa nenhuma, né? Bem, da Net Ace, né, galera? Da Net Ace aí. Vai lançar um novo jogo também, galera. Chamado Project E.O.E. Tá? É um jogo muito insano, galera. É muito legal mesmo. E esse também, né, galera? O jogo da Garena também. Vai ser um jogo lançado em novembro, por exemplo, por aí. Vai ser um jogo muito legal também, beleza? Então é isso. Tchau, meu vídeo. Acho que estamos por aqui.